Não deixe que ele te controle. Eu poderia mudar o título desse vídeo para não deixe que as pessoas te controlem. As pessoas em geral, em volta, família, chefe, amigos, cachos, tico-tico no fubá, não importa. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você pense naquilo que você tem que dizer para a pessoa ou para ele, a postura que você tem que ter, mas o controle... Eu costumo dizer que o buraco está muito mais embaixo. Sabe por quê? Porque sabe quando a gente permite que as pessoas controlem a gente? Quando a gente dá muita importância para elas. Aliás, a gente costuma dar mais importância para os outros, para as pessoas, do que para a gente. Não vai longe. Quando a gente começa uma relação, a gente conhece alguém, obviamente a gente quer mostrar o nosso melhor lado. A gente não vai mostrar que a gente é assim, meio doida, da cabeça e baba colorido. O mesmo é eles. Eles querem fazer a dança do acasalamento e ir até o chão. Eles querem montar o pavão para você, que nem eu costumo dizer. Então, fica aquele fingimento, né? Ele finge daqui, você finge dali e o nome disso é namorar. Os dois fingindo. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, ainda nessa semana. O que eu quero te falar é o seguinte. Quando a gente deposita o controle da nossa vida ou da forma que a gente vai se sentir na mão de outra pessoa, você não concorda que o risco é imenso para a gente? Claro que é. Obviamente a gente faz isso sem perceber. Por quê? Porque a gente vive numa geração que todo mundo quer ser aceito. Todo mundo vai com a manada. É só você ver num shopping. Loja cheia, a gente quer entrar. Tem uma loja de sapatos cheia de mulher. O que a gente faz? A coisa ali deve estar boa. Eu vou entrar. A gente vai na manada. O mesmo vale para as opiniões. As pessoas, de modo geral, têm medo de emitir a própria opinião. É mais fácil a gente omitir. É mais fácil a gente dizer que a gente concorda. Para passar assim sem as pessoas perceberem muito a gente. Por quê? Porque a gente se envergonha da gente. A gente é incapaz de sustentar as nossas ideias. Para a gente chegar nesse patamar, normalmente a gente já tomou muita porrada na vida. Como eu. E aí chega um momento que você quer mais? É que a opinião dos outros se lasquem. Porque a gente aprendeu a dar importância para a gente. A gente descobriu o nosso valor, obviamente. Mas, gente, eu quero dizer o seguinte. Quando você... Obviamente, quando eu quero ir com a manada, quando eu quero concordar com todo mundo, porque eu quero ser aceita, a gente, automaticamente, está colocando a nossa felicidade na mão dos outros. Porque a gente quer que as pessoas nos aceitem. Então, eu deixo de ser quem eu sou para o outro me aceitar. Na relação afetiva, é a mesma coisa. Eu deixo de ter os meus gostos. Eu deixo de fazer as coisas que eu quero. Eu passo a viver a minha vida de acordo com a agenda dele. De acordo com os gostos dele. Você lembra? Nós gostamos de pizza portuguesa. Não tem mais eu gosto de pizza portuguesa. Nós gostamos. Nós não tomamos sopa de ervilha. Vira um nós. Você deixa de ter a sua própria individualidade. Outro exemplo. Você que manda um WhatsApp para mim e fala assim, Fernanda, por favor, não me decepcione. O que a pessoa... Minha vontade é que eu tenho de devolver o dinheiro para a pessoa. Eu falo, você não está pronta para escutar o que eu tenho para dizer. Você quer que eu passe a mão na sua cabeça. Você quer que eu diga uma coisa para você, para você se sentir melhor. Você não quer resolver o seu problema. E se eu fico passando a mão na sua cabeça, significa que eu sou uma impostora. Eu sou uma falsiane. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer a sua vida dar certo. Para resolver o seu problema e ver a sua vida indo para frente. Senão eu só como o seu dinheiro, não resolvo nada. Na semana seguinte você está aqui de novo. E não é isso que eu quero. Então eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém. Eu estou aqui para exercer o meu trabalho. O meu papel. De acordo com a minha formação, que eu fiquei tanto tempo estudando, não é para fazer gracinha para ninguém. Então, sinto muito. Pode ser que eu te decepcione, sim. Porque talvez eu diga coisas que você não esteja preparada para ouvir, mas que farão toda a diferença na sua vida. Você quer ou você não quer ver as suas coisas indo para frente? Eu quero. Eu prefiro mil vezes um tapa na minha cara para me fazer acordar e falar estou fazendo cagada na minha vida do que aquela pessoa que fica passando a mão na minha cabeça. Que fica como se é lindinha, como se é bonitinha. Não é isso que vai resolver. Eu já sei quem eu sou. Eu tenho espelho em casa. Ninguém precisa me dizer. Viu o miguito que ela me chamou de feia? Eu tenho espelho em casa. Eu sei que ainda dou um caldo, que eu engano bem. Se eu não mexer com ele, não sou eu, né? Adoro dar uma putucada. Gente, a mesma coisa nas relações. Ah, é porque se ele não me der bom dia, eu fico mal o dia inteiro. Ah, é porque ele tem que dizer, ele tem que falar, ele tem que vir atrás de mim. Ele tem. Não, ele não tem. Você está numa ilusão de franga de cabeça. Você está depositando a tua energia. Você está depositando quem você é, a forma como você se sente, a tua felicidade na mão do outro. Qual a chance disso dar uma cagada geral? É imensa e vai dar. Você, Fernanda, é a minha única saída. Puta merda. Você está colocando a tua vida na minha mão? Mas você nem me conhece. Como é que você vai colocar a tua vida na minha mão para eu resolver? E se eu cometei um erro? É a tua vida. É o teu coração, é a tua felicidade. É as tuas coisas, é a tua realização. Para com isso de ficar colocando a responsabilidade na mão do outro. Porque o outro tem que me fazer feliz. Não, ninguém tem que te fazer feliz. Sabe? Ah, é porque o mundo, o governo tem que pagar minhas contas. Eu também vou começar a fazer aqui sorteio de boleto para vocês. Vocês querem participar do meu sorteio de boleto? Eu tenho um monte aqui, vocês não têm noção de cima da minha mesa. Não, a responsabilidade é minha, das minhas contas, das minhas coisas, das responsabilidades que eu tenho na vida financeira. Ó, esse canal aqui é para fazer você virar uma mulher, um homem de verdade. E quando eu falo mulher e homem de verdade, eu não estou infantilizando ninguém. É mulher e homem de verdade que tem culhão para assumir as coisas que faz e deixa de fazer. Sabe? Que tem noção das escolhas que está fazendo. E para de agir que nem um frango, nem uma franga. Começamos bem essa segunda-feira. É já na porrada terapia para a gente resolver os nossos problemas. É mesmo.